Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí O que é o que é o que é o que é? Aplausos 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 Eu te lembro da vida, e se não tem em alma O que eu senti no pego, ah-ah-ah Eu te lembro de confusão, eu te lembro de uma igualdade E quando eu não pego, eu te lembro de uma vez Os r Eu te lembro da vida, e se não quiera? Nós no ichas por aí, não flores, e se nãoposte Eu te lembro da vida, nunca sei se não eu Você não disse nada, não tem不起 A ver na minha vida, a nossa senhora seria A minha senhora, a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida Senhora me dá seu mar, que era de sempre contigo O que é que é que é meu cariño, que é meu cariño Que é meu cariño, que é meu cariño Senhora! Senhora me dá meu cariño, que é meu cariño Senhora me dá meu cariño, que é que é meu cariño Que é meu cariño, que é meu cariño Sal?' Senhora me dá meu cariño Se lachrou eles também Tal Amém. 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 Amém.